E aí pessoal, boa tarde, quase boa noite, 17 horas e 45 minutos, dia 30 de nove de 2015. Estamos descendo aqui a serrinha de São Luís do Purunan, próximo a Campo Largo, no estado do Paraná. Serrinha pequena, mas meticulosa, cheio de curva. Estamos próximo da minha casa, já aí, não estou nem a 60 km da minha casa, estou perto, mas eu vou ter que ir lá na empresa, deixar o caminhão, que dá mais 30 km. Lá na empresa, deixar o caminhão, fazer o fechamento lá da viagem, pegar meu carro e daí eu ir embora. Segunda-feira eu estou de férias, amanhã é quinta e sexta eu provavelmente não vou trabalhar, vou dar um, já faz 30 dias que estou fora de casa. Amanhã eu vou vir para casa, aí sexta-feira eu vou lá fechar o bebê e assinar minhas férias. Se Deus quiser. Está chovendo aqui, essa serrinha tem neblina, já deu muitos acidentes aqui também. É uma serrinha, o pessoal abusa um pouco, porque ela não é muito comprida. E ela só desce, daí já viu, né? A última vez que eu passei aqui o cara deu um L com tanque. A pena que eu não estava filmando. Ele deu e desfez, só que quando ele deu L, tinha um carro do lado dele ali, uma vanzinha, ele jogou, bateu, o tanque bateu e jogou a vanzinha para fora, a vanzinha capotou. Com as quatro rodas para cima. Aí ele vinha descendo muito no gás, muito no gás mesmo. Não sei o que que ele deu, uma bobeada ali, que ele deu uma seguradinha numa curva, o bicho foi de lado. E do lado dele tinha uma vanzinha. A van pegou e foi para o mato. Tem radares aqui, porque senão os caras se matam, né? O ser humano tem que fazer isso, que se ele não fizer, não for educado pelo bolso, ele não obedece. Não basta dizer assim, uma placa lá em cima. Desça devagar, serra perigosa. Seja prudente. Não, não obedece. Tem que pôr radares e tem que cobrar multas altíssimas para que ele obedeça. Ele é pior que animal. Animal, você faz uma cerca elétrica ali e leva um choque uma vez na vida, pronto. Nunca mais ele põe até arame solto no meio do passo, se ele vê, ele sai, ele passa a longe. Ele aprende rápido. O ser humano não. Pode bater, pode fazer o que for que ele... Escuta a notícia que fulano caiu na serra, morreu não sei quanto, mas ele não obedece. Uma serrinha dessa aqui, eu tô vazio, eu tô a 60 por hora. Uma serrinha dessa aqui, ela é meticulosa, porque ela puxa muitas curvas e tem gente que não respeita. Quer descer do pau. Bastante curvinha, ó. Ainda mais dia de chuva, né? Já viu como é que é. Isso é facinho de se achar alguém rodado ainda. Automóvel, então, é um prato cheio pra se perder nessas curvinhas aí, ó. Não sei como não apareceu nenhum ainda até agora aí no meio da capoeira aí. É que começou agora, mas daqui a pouco vocês vão ver. Se não vai ter automóvel aí que tombado aí, não é? Vambora. Agora tá feito contorno aqui no ovo, né? Com o lago. Antigamente, você passava ali, praticamente, bem, custeando ali a cidade. Tinha centenas de lombada. Você levava quase duas horas aí pra passar um trecho de 10, 15 quilômetros. Porque era muito movimentada, né? Tinha um trecho bastante urbano, né? Com muita movimentação de pessoas, carro, bicicleta, móveis, motos, comerciantes, escola, etc. Aí tinha centenas de lombada. Agora não. Agora foi feito um contorno ali pro retorno. Que facilitou bastante pros caminhões e pra quem tá de passagem. Aqui desce muita gente que vem do norte. Bom, praticamente todo mundo que vem do norte do Paraná. 90% utiliza essa rodovia aqui, né? Tem outros acessos, evidentemente. Mas o principal acesso pra Curitiba, pras praias, pra litoral do Paraná. Quem vem do norte do estado. E utiliza essa rodovia aqui. Tem outros acessos, mas é uma das principais. Então, todo feriado. O pessoal usa muito pra vir pra Curitiba, pras praias, litoral, utiliza essa rodovia. E também a safra, né? Safra, soja, milho, tudo que vem produzido no norte do Paraná, ele vem, ele transita por aqui. Vai pra Porto Paranaguá, Porto Itajaí, Porto São Francisco. Vai pra São Paulo. Vai pra tudo que é canto, principalmente pra exportação, né? Feito em todo o nosso país aí, produz um monte de coisa, mas a riqueza mesmo, ele exporta tudo, né? A gente come só o bagaço da laranja, né? O bom mesmo vai tudo pra fora. Isso é uma coisa que é evidente, é tudo. Carne melhora, a melhor laranja, a melhor maçã, a melhor ameixa, a melhor banana, é exportável. A gente fica com uma bagaceira, né? Porque aceita ou pagar caro, triplo do preço por um produto de boa qualidade. Aqui, galera, ó, esquerda. Vou pegar aqui, agora eu vou pegar esse contorno, que ele facilita bastante aqui. E ajudou. Não sei quando é que eu vou postar esse vídeo aí, mas... Vou clicar aí pra vocês aí, ó. Registra aí. Ali do lado, naquela reta ali, a gente vai lá pra dentro do campo largo, né? Caso fosse por ali. Valeu, galera, um abraço aí e vambora. Tudo de bom. Daqui a pouquinho tamo em casa, hein?